9.45 Vou usar até nitro, pra ir com a maior velocidade que eu puder Beleza, vamos lá, 10 horas, ó Vai Você viu, galera? Oi, galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito, eu tô esperando aqui Já se inscreve aí, beleza? Vamos rumo aos 200 mil inscritos o mais rápido possível, tá? Compartilhe o canal aí com todo mundo que é da sua família, amigo Compartilhe com todo mundo, fala aí, ó Se inscreve aí no canal de JeffBlocks Vamos ajudar ele a bater 200 mil inscritos, beleza, galera? E deixa seu like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui É de 3 mil likes Por que 3 mil likes, galera? Eu vou mostrar pra você aqui uma novidade, tá bom? Como a gente vai começar tudo aqui pra conseguir a chave de bronze De bronze não, é de cobre, né? A chave lá, né? De cobre E já já vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Que já foi confirmado também que o jailbreak é o jogo que tá com a chave, galera A chave de cobre está no jailbreak, sim E já já vou mostrar as provas pra vocês, ok? Então faz o seguinte Assiste esse vídeo até o final Deixa seu like aí, beleza? Galera, eu vou estar falando pra vocês Pra vocês que estão me seguindo aqui também no Hype Star, né? Nesse aplicativinho aqui Vocês podem ver que tem 401 seguidores, tá bom? E eu já gravei aqui, mano Mostrando minha moto Já gravei mostrando meu rosto Já gravei mostrando meu computador Minhas coisas Já gravei de tudo aqui, mano Mostrando o terreno lá da minha casa Até mostrei aqui, galera Quando eu ganho no YouTube Galera, eu tô compartilhando tudo O que eu não gravo aqui Vai estar lá no Hype Star, beleza? Vai estar nos últimos links aí da descrição E vocês vão estar seguindo também, galera Essas 5 pessoas, ó Que é minha namorada Que é meu cunhado, minha irmã Meu irmão em Pariblox Se vocês conhecem, né? E o SRCoff Que é o maninho aí Que criou o jogo pra mim aí no Roblox, entendeu? Então você pode estar seguindo eles 5 também Pra estar ajudando aí Vou vir aqui nos 411 seguidores E vou estar mandando um salve aqui, ó Para o Alan Silva Salve Marcos Oliveira Elis Alana Gabriel Felipe Julie Beatriz João Batista Joanilson Souza Mikael Gamer Jaqueline Balardin Paulo Gamer Bonito Gamer Eu sou o Drogas Salve aí também Beleza? É nóis Tamo junto Entendeu? Se vocês que estão recebendo um salve no próximo vídeo aí, galera É só estar me seguindo aí Tá bom? Nos últimos links vai estar lá Baixar o Hype Star Beleza? E depois vai ter lá o meu nome É só pra pesquisar o nome igualzinho Tá aqui no YouTube, galera Tá igualzinho o nome Só o J e o B que é maiúsculo Olha aí que vocês vão ver, mano Aí no canal Só escrever igualzinho que vocês vão me achar, beleza? Eu vou estar sorteando 100 Robux aqui Já peguei um vídeo mais recente que é esse aqui Esse jogo do Roblox faz as crianças chorarem, mano Foi um jogo de terror que eu gravei Vamos dizer assim Bacana, hein? Depois vocês podem estar vendo lá, galera Depois vocês podem estar vendo aí no canal Nunca ganhei Me sorteie, por favor Nunca ganhou, mas agora ganhou, mano É só nunca desistir Tentar sempre Ah, galera Eu ia falar também pra vocês comprarem aqui, ó Blusa As blusas e as camisas aqui, né? As blusas e as camisas As ideia, velho As blusas e as calças aqui, galera Pra estar ajudando aí no sorteio, beleza? Apenas 10 Robux vocês viram ali, ó 10 Robux Quem tiver 10 Robux aí poder comprar aí, ok? Quem já tem só é deletar e comprar de novo Pra estar ajudando, tá bom? Então vamos lá 100 Robux aí pro Thomas Reinaldo Só vai pra você Sucesso Pago com sucesso Como vocês viram, galera Então vamos logo no assunto desse vídeo, tá? Sem enrolação Que foi... O que foi que aconteceu? O Roblox postou aqui no blog deles, né? Algumas... Fala que é clulas de aventura Mas tipo, é pistas, entendeu, galera? Porque tá em inglês, né? E eles colocaram algumas pistas aqui, ó Tem pista número 1, pista número 2 3 e 4 E foi mudando, né, galera? Só que tem um site aqui que tá mais traduzido, mano Aqui não tá muito traduzido, não Entendeu? Aqui não está muito traduzido Então vou traduzir ali no site Ok, galera? Eu vou tá traduzindo aqui, ó Só pra vocês verem Fica só vendo, mano Ó lá, fica só vendo Cadê? Isso aqui eu acho que... Não, isso aqui já tem Ó, mas isso aqui foi a primeira mensagem Na verdade, ó A localização da chave de cobre pode... Pode parecer surpreendente Especialmente se você tem antagonizado Se é reabilitação, você procura Então venha encontrar esta grande antiguidade, galera Então venha encontrar esta grande antiguidade Enfiltre-se este lugar sagrado Ileso E você encontrará um charme antigo e secreto Entendeu, galera? Aí deu algumas pistas aqui, mano Só que falou Enfiltre-se este lugar sagrado Você tem que procurar um lugar sagrado Um lugar totalmente diferente no jailbreak Onde é? Meteora é um lugar totalmente diferente, né, galera? É um lugar totalmente diferente, assim Pra você tá podendo achar Entendeu? E falou que é um lugar ileso Então vamos lá E o lugar ileso, galera? É uma parede lá Vou tá mostrando pra vocês a parede Então por isso que eu tô falando pra vocês Assista este vídeo até o final, mano Eu vou entrar no jailbreak E eu vou mostrar pra vocês Como que começa a nossa jornada, mano O que você vai fazer Pra tá ativando as missões, tá bom? O começo das missões Eu acho que eu já sei mais ou menos Mais ou menos a parte 1 Depois vai ter parte 2, parte 3, entendeu? Mostrando aí Mano, não é tão fácil assim não Pegar uma chave como a gente pensa Ah, cheguei, achei a chave Não tem isso, galera Tem jogos, entendeu? Tem muitas coisas pra fazer dentro do mapa O jailbreak ali mesmo Vocês vão ver só, galera Tem que pegar a charada aqui E fazer que nem eles fazem, galera Fica só vendo Fica só vendo, mano Se de noite ou de dia Você encontrará conflitos Que acontecem em todos os cantos Desse jogo do mundo aberto Jailbreak é o mundo aberto Jailbreak fica de noite e de dia E no jailbreak você encontra conflitos sempre, galera Entendeu? Polícia e ladrão sempre Conflito entre polícia e ladrão Entendeu? E aqui falou, galera Mude para o excesso de velocidade Como assim mudar para o excesso de velocidade? Se a gente andar de a pé A gente não consegue Vamos dizer assim Correr muito de a pé no jailbreak, né? E como que a gente aumenta O excesso de velocidade? Pega um carro e corre rápido Entendeu? E a gente vai correr com esse carro rápido E vai fazer o que com esse carro rápido? Eu já vou estar dizendo pra vocês, galera Tá bom? Aqui embaixo vai dizer Quando esse jogo lançou Tá vendo? Ah, galera Eu tô falando ali Eu esqueci de ler o resto Mude para o excesso de velocidade De velocidade E arar em uma parede Arar em uma parede Ok, galera Ralar Você é tipo ralar Entendeu? Só tocar numa parede Olha lá Parede específica À noite Galera Uma parede específica À noite Então não é uma parede qualquer É uma parede específica Entendeu? Para se infiltrar Em uma área secreta Galera A gente precisa entrar Dentro de uma área secreta E vocês já viram Eu acho na thumb Do vídeo Tem aí uma área secreta Que tem uma galinha Na mesa E vou mostrar pra vocês Como que acha Esse lugar secreto No jailbreak mesmo, mano Vocês não estão acreditando nisso? Então vou mostrar pra vocês Vocês não estão acreditando? Então vou mostrar pra vocês E agora que vem aqui, galera Uma coisa aqui Que nós acabamos descobrindo Quando este jogo lançou Pela primeira vez Em 2017 Ele abriu 16 mil Linhas de código Foi aqui que a gente Desvendou a charada E acabou descobrindo Que foi o jailbreak Sucesso de jailbreak Foi uma página que o Roblox Já postou Lá quando o jailbreak Começou a estourar E aquele cocô Jailbreak se juntou Se rápida E suavemente E foi lançado Apenas 4 meses E 16 mil Linhas de códigos Mais tarde Em 21 de abril De 2017 Em apenas 3 dias Mendo aqui, ó Jailbreak Que atingiu 16 mil linhas E jailbreak Foi o jogo Que foi lançado, né Em 2017 Os outros jogos Galera Descartou tudo, mano A gente achou que era Aquele Como é o nome daquele Ryzen Aquele Ryzen lá Que é de tiroteio também Lá que tem zumbi Eu acho essas coisas Foi descartado Entendeu? Zombie ataque lá Foi descartado Prisão life descartado Todos os jogos Galera Foi descartado O único que ficou Foi o jailbreak O jailbreak É o jogo E tá totalmente afirmado Que é o jailbreak Por que, galera? Porque, mano A gente já achou Até as pistas Eu já achei também, galera Até onde você começa Então eu vou estar Mostrando pra vocês Que épico Que épico Que tá esse negócio aqui, mano Até eu tô começando Me envolver aqui com o evento Eu tô começando a gostar do evento Então se você quer mais vídeos do evento Deixa bastante like aí Compartilha esse vídeo Com todo mundo aí Seja amigo Com todo mundo aí Que vocês puder Tá compartilhando aí Vou agradecer, ok? Nem que a pessoa Não as joga Roblox Mas fala Mano, assista aí Deixa seu like lá Pra dar uma força Beleza aí Ok? Pra dar uma força aí Galera E tem alguns jogadores Que falaram Que já acharam a chave Entendeu? Ou esse site aqui Falou que algumas pessoas Já conseguiram achar a chave Entendeu? Só que o site ainda Não atualizou Porque eles vão verificar Se as pessoas Que acharam a chave Usou algum hack Pra conseguir alguma coisa Assim do tipo Ou se ele conseguiu Legalmente Aí sim vai estar liberando E colocando lá No rank de classificação Pra todo mundo Estar vendo Que ele conseguiu Encontrar a chave Entendeu? Tem pessoas dizendo Que achou a chave Galera Tem pessoas que colocaram Aqui né Naquele Reddit Que é um site lá Você pode ver mano Tem duas chaves aqui Que eu vou estar mostrando Pra vocês rapidão Já já vou estar entrando Lá no jogo Tá vendo? A chave de cristal Galera Só que isso aqui É decal O povo não entende É decal Como é que cai Ah meu Deus Como é que cai Nisso aqui galera Não tem como Olha isso aqui É decal galera Decal vocês pegam A chave e faz E pronto Entendeu? Decal é uma coisa Que você consegue Inserir no jogo Você pega Cria Faz e joga Lá no jogo Entendeu? Se fosse um decal Aqui Deve estar lá Com a Zemo Com o BetCC Então mano Que eles Estariam colocando Lá a chave Quem sabe Está com eles E eu revelo Pra vocês aí Quem sabe galera Quem sabe mano Então vamos lá Vamos lá Ok Deixa eu ver Se ele falou Mais alguma coisa Aqui do tipo Eu acho que não Falaram mais não Galera Mais nada Entendeu? Sei que esses vazamentos Ainda não foram confirmados Atualizaremos Quando mais informações Estiverem disponíveis Falou que esse vazamento Eu acho que A respeito disso aí Das chaves né Ou das pessoas Que já ganharam Então galera Depois a gente vai Estar vendo A respeito das pessoas Que já ganharam Se ganharam Sim ou não Ok? Então vamos lá Então vamos lá Deixa eu só ver Aqui galera No Roblox Cadê? Deixa eu atualizar Pra vocês verem O blog Que eu não fui lançado Dia 14 Tá vendo? Ó Dia 14 Foi aqui que veio As né Mais Vamos dizer assim Pistas Pra gente Ok? Então galera Eu vou estar entrando aqui Rapidão No jailbreak E vou mostrar lá dentro Pra vocês Muito rápido Então como você leu Ali as pistas galera Tem que ser a noite Tem que ser uma parede Especificada E sabe aquele desenho Da chave no chão? Então aquela chave ali Mano É onde identifica O lugar pra nós É onde mostra pra nós Onde é que estávamos O lugar pra começar Essa missão Então mano Já ativa o sininho aí Se inscreve no canal Que a gente vai completar Esse evento mano Vou estar ensinando vocês aí Passo a passo Tudo certinho O que eu for aprendendo Eu vou passando pra vocês Ok? Então deixa bastante like Que eu vou trazer mais vídeos Então é nós Estamos juntos E já vou estar entrando Dentro do jogo Ok? Já estamos aqui Dentro do jogo galera E eu entrei como prisioneiro Porque da outra vez Eu testei como prisioneiro Então vou estar fazendo isso Como prisioneiro de novo Para não ter erro algum Ok? E a gente vai ter que fugir Da prisão aqui Então eu vou fugir Da prisão rapidão galera E eu já volto Ok? Já vou lá tipo Ó saindo da prisão A gente já vai sair da prisão Pegar o carro E a gente vai lá Onde fica o meteoro Beleza? Façam isso aí também Já voltei aqui Como vocês podem ver galera Já estou aqui no meteoro E essa chave aqui no chão galera Desde o começo Essa chave estava relacionada Com isso mano O Azimo não ia colocar Isso para sacanear ninguém Entendeu? Então ele colocou isso Como uma pista E para onde a chave Está apontando? Olha só A chave está apontando Para aquela parede Laranja lá né Então galera É aquela parede ali Que a gente vai encontrar O lugar secreto Vou mostrar para vocês Tem que ir com bastante velocidade E bater na parede Entendeu? Nossa bateu em mim ali o carinha E bater na parede Só que tem que ter Um horário específico né Agora já é 4 horas da manhã né Então eu acho que não vai funcionar mano Certeza Certeza que não vai funcionar Vamos lá É certeza que não vai funcionar Eu tenho que esperar ficar de noite de novo Porque se não me engano galera Eu acho que é umas 9 Ou é 10 horas aqui Quando estiver aqui ó PM É umas 9 ou 10 horas PM Entendeu? Da noite Vamos lá Então vou esperar aí rapidão E eu já volto Ok? Voltei aqui galera Como vocês podem ver ó Voltei aqui né E tem um carinha aqui Que é o Sebastião Dias 18 Que ele também vai ir mano Esse carinha aí Sebastião Deve ser BR ele né Eu acho que é BR Se você que ele está esperando Também bater naquela parede Olha lá 8 e 45 Eu acho que 9 horas já vai mano Olha lá Ele está ali só esperando Vamos lá 9 horas eu acho que já vai já Vamos tentar Só ir no caminho da chave assim galera Reto e batendo nessa parede aí ó Olha aí Essa parede aqui Tá vendo? Bateu ó Vai 10 horas Vou ter que esperar até as 10 horas Vou ter que pegar mais velocidade Será? Vamos esperar até as 10 horas Certinho galera Vamos lá Esperar dar 10 horas 9 e meia 9 e 45 Vou usar até nitro Pra ir com a maior velocidade Que eu puder Beleza Vamos lá 10 horas ó Vai Você viu galera? Você viu? 10 horas Então vai ser a hora certa 10.00pm Ok? Apareceu a galinha aqui Mano Que negócio louco E ela começa a falar as coisas Que é pra você fazer Tá vendo? Olha lá Ela começa a falar as coisas Que é pra você fazer Completar a missão Então esse é o primeiro passo Galera Pra gente estar começando aí A nossa missão Como você pode ver Caçador e tal Pra começar a caça Pronto Você viu não dá pra ir Aparecer aqui já Cadê o cara? O carinha eu acho que já deve ter ido E galera E se eu não me engano Depois que você faz isso daí Você tem que completar uma missão Que é o que? Roubar o trem Em seguida Você vai roubar a joelheria Você tem que ganhar tokens Galera Se eu não me engano Quatro tokens Que é a primeira Vamos dizer assim A primeira parte É quatro tokens Que você tem que ganhar O primeiro token Vai ser Roubando o trem O primeiro Segundo token Roubando joelheria Terceiro token Roubando o banco E o quarto token Você tem que entrar lá na cachoeira Onde tem os carinhas Que acampam lá Sabe aqueles policiais Que tem um acampamento Aqui tem também aqui Só que lá dentro da cachoeira Vai ter um lá Quando vocês chegarem lá Que vai ser o quarto token Que vai ter uns carinhas Acampando lá E eu posso estar fazendo Um vídeo desse tipo galera Deu é só vocês Deixem bastante like aí Que eu vou estar trazendo Para vocês aí A parte em uma Depois a gente vai ter que esperar Mais sair algumas aí Para estar completando E pegando a chave Beleza? Então é nóis Tamo junto Muito obrigado aí A todos vocês que assistiram O vídeo até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou